Olá pessoal, estou aqui nesse belo local, ouvindo aqui o canto das cigarras, dos passarinhos, comunhão com a natureza. E hoje nós temos aqui, deixa eu ver, mais uma sacada quântica para você, deixa eu procurar aqui a numeração. Então nós vamos falar sobre confiança quântica, ok? Então veja bem, a confiança quântica é um estado de ser no qual estabelecemos uma intervenção consciente no mundo, a certeza de que o mundo se transforma com a nossa transformação. Renove-se e transforme o mundo ao seu redor. Você já percebeu que possivelmente alguns anos atrás você não acreditava em algumas coisas que você acredita hoje, que você de repente vivia focado em determinadas circunstâncias da sua vida que você já não está focado ou focada hoje. Então o que é que acontece? E tem muitas coisas que a gente acreditava piamente que era verdade, a gente se apegava àquelas certezas, aquelas grandes certezas e o mundo terminava se comportando daquela forma. Era muito comum quando a gente tem aquelas grandes certezas, a gente vai encontrar pessoas também que têm essas certezas similares, ou seja, a gente vai começar a encontrar pessoas ao nosso redor que estão nesse estado nesse estado de vibração. Então o que é importante você perceber é que o mundo está respondendo aquilo que você é. Então se você quer mudar o mundo, é o caminho mais fácil, é isso que a gente vem trabalhando, o caminho mais fácil é que a mudança do mundo ela depende da sua mudança interior. E a cada dia, cada dia é realmente um novo dia onde você pode plantar novas sementes. Você vê um lugar como esse aqui, para quem está assistindo no YouTube, você vai ver aqui inúmeras árvores, inúmeras espécies, entendeu? São exatamente, funciona mais ou menos como é o seu humano. O seu humano, a partir do que ele pensa e do que ele sente, ele está plantando as suas sementes. A partir das suas ações, a partir dos seus hábitos, você está plantando novas sementes. E aí, à medida que você planta novas sementes, o que acontece? Essas sementes vão brotar, essas sementes vão... você vai criar em torno de você o seu jardim, você vai criar em torno de você o seu pomar. E aquilo ali é o seu mundo. Então é muito importante que você perceba que o mundo que está ao seu redor é uma criação sua. E que esse mundo, esse mundo, ele não vai poder mudar simplesmente porque você quer que ele mude. Porque como ele é uma criação sua, só existe um caminho da gente mudar o mundo. É a gente mudar. É a gente mudar internamente. Então, esse é um grande, esse é um salto quântico também na mente, de você mudar a sua percepção e parar de querer mudar as coisas fora de você. Entender que a mudança vem de dentro de você e, a partir do momento que você muda, escolhe mudar, o mundo muda junto com você. Tá bom? Então, coloque em prática isso aí. Comece a observar o que é que você está cultivando. Comece a observar o jardim em torno de você, o seu pomar, para que você, se você não está gostando do seu jardim, do seu pomar, então você pode começar a regar de uma maneira diferente. Você pode plantar novas sementes para que você possa ver o mundo que você quer ver a partir do seu referencial interior. Tá bom? Então, tá aí a dica. Põe em prática isso. Deixe aí a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos também. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?